Rápido Jovem, come on! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já te chamois, então eu vou te dar um pouco E eu pensei, te nevantei a minha vida Caraca se não custa perdi. Já estou se perdi. Já estou se perdi. Já estou se perdi. Já estou se perdi. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.